Fala galera, meu nome é Elicson, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo aqui para vocês o jogo Grand Chase, e ok, vocês já sabem disso, sem mais enrolação, vamos falar sobre a nossa querida Lin, tá bom? Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás, sobre a Lin e suas dualidades, tá? Para quem não viu o vídeo, é muito importante ver, porque isso aqui é uma continuação dele, tá? Vai estar aqui na parte de baixo, no próprio canal, ou se você quiser pesquisar, tem uma lista com tutoriais de vários personagens, tutoriais para você seguir, e lá vai ter o vídeo da primeira parte, tá? Aqui é como se fosse uma segunda parte, complementando aquilo que a gente falou anteriormente, que é a segunda classe, que é o que vamos abordar, a terceira e a quarta classe dela, por quê? Porque elas têm uma diferença, um distanciamento, e tudo condiz com a história da personagem, tudo condiz com o que ela propõe, com essas duas formas de gameplay, claro, você vai só escolher uma. Tá um pouco confuso? Veja o vídeo até o fim, se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe e curta, porque o vídeo vai estar completinho para você entender bem o que a Lin faz em sua terceira e quarta classe, tá bom? Eu estou ajustando, né? E trazendo elas de forma junta, porque elas em si é uma extensão daquilo, né? Mas com duas vertentes diferentes, fique tranquilo que você vai saber tudo nesse vídeo, beleza? Deixou o like? Deixou o comentário? Deixou a sua inscrição? Então bora pro vídeo, galera, bora pro vídeo de hoje. Pra resumir um pouco, a Lin tem duas, dois tipos de formas de gameplay, luz e trevas, tá bom? Ela é uma deusa, assim como as deusas antigas, ela é uma descendente deusa. Ela tem duas formas de transformações, ok? Ela tem a forma pura e a forma das trevas, ok? Porque a deusa antiga absorveu toda a energia maligna, então ela tem esta duas facetas, né? Ela absorveu um monstro muito poderoso e acabou também adquirindo esse poder. E as suas reencarnações continuaram com essas duas formas de poder. Isso é um resumo completo, assim. Tem um vídeo falando, um short, inclusive, falando da história da Lin. Vamos lá. Aqui, eu vou focar aqui somente na terceira e quarta classe, tá bom? Segunda e primeira, vocês têm um vídeo bem bacana e bem legal explicando muito bem sobre isso. E aqui a gente vai dar continuidade, ok? Qual é a diferenciação da magia da personagem em trevas e em modo de luz? Trevas e luz. Qual é a diferença dessas duas? A diferença é que a personagem vai trazer para si todos os benefícios de ter o poder. O que corrobora isso? O que seria isso em si, né? Ela deixa de ser um suporte e passa a ser um DPS, ok? Um DPS, um carry. Um boneco que vai causar bastante dano, que vai haver uma transformação voltada para causar dano, recuperar vida, causar muito dano com habilidade, né? Enquanto consome o HP, enfim. Ela vai ser muito voltada para dentro dela mesma, em vez de ser uma suporte, tá bom? Como ela é no modo luz. E aqui, vocês vão dar uma olhada nisso, tá bom? Aqui vocês ativam as habilidades normais. Vão haver técnicas aqui muito boas. Você pode estar escolhendo, claro, conforme a sua necessidade, o que você achar mais interessante ou não. Tudo vai depender, correto? Mas é muito bom vocês estarem prestando atenção nisso aqui, ok? Ok, vamos agora para... Aqui, eu já coloquei tudo aqui e tem essa técnica aqui. Ó, aqui são as passivas, né? Normais. E aqui tem as habilidades, ok? Vamos lá. Como vocês já viram no vídeo de... No próprio vídeo da nossa própria Lin, da segunda classe, ela tem essas duas dualidades, tá? E como eu falei em alguns vídeos relacionados a personagens que tem uma arma só, eles, na sua maioria, né? Não todos, né? Vão ter extensões daquelas habilidades. Extensões de possibilidades do que o personagem vai fazer. E a Lin não é diferente. Como vocês podem ver aqui, temos a passiva aprimorar força sobre a humana. Prestem atenção. Só no movimento, há habilidade força sobre a humana, atacando para frente e depois para trás. Isto aqui é um passivo que aumenta a habilidade que é esta. Então, ela vai estar tunando, ok? Tunando uma habilidade da segunda classe. Então, você vai ter a habilidade na segunda e você vai ter um buff na terceira. Vocês estão vendo que as coisas que vocês vão pegando pelo caminho vai melhorando? Porque tem um crescimento com personagem. Principalmente aqueles que só tem uma arma só. Então, como a Lin é muito voltada para essa parte de bufar as outras habilidades conforme vai passando, né? A habilidade de uma outra classe para a terceira vai estar bufada. Há essa característica, ok? Para todas as habilidades como essa aqui também. E muitas outras passivas, ok? Que vão estar bufando estas técnicas, tá bom? Tá vendo? Técnica cometa superior. Técnica spin das sombras. Permite atacar rapidamente na diagonal interior após o pulo. Então, são alguns buffs que ela tem de ataques. Ela consegue também fazer um teleporte. Ela consegue fazer muitas coisas. Ela consegue fazer uma barreira de sangue que bloqueia a aproximação dos inimigos. Enfim, por um certo período. É uma técnica com baixo MP, né? Não é uma técnica que vai anular o inimigo te atacar. Então, você tem que estar sem que ele vá te atacar para poder anular isso para você. Passivas de técnicas melhores, né? Passivas que vão aumentar isto tudo. Todos esses atributos do seu personagem. Então, é muito importante vocês terem esta noção, ok? Este entendimento. O que é a própria Lin nas suas classes? É ela bufando a classe em si para as outras classes, como vocês viram anteriormente. Aqui é um detalhe importantíssimo. Importantíssimo. Que faz parte de todo o core da nossa querida Lin. O que acontece? Quando você vai para a quarta classe, você consegue e obtém uma transformação. Seja no modo luz, seja no modo trevas. No modo luz, ela vai estar mais voltada a, como eu disse antes, um personagem mais para suporte. Diferente da transformação trevas, como vocês vão poder ver aqui, que ela é mais voltada para o dano em si. Mas é encorpada para ela própria ter o poder de atacar o inimigo, fazer a diferença dentro disso tudo, ok? Beleza. Eu não consigo ver aqui. Técnica reencarnação, não é aqui não. É aqui, é aqui, é aqui. É isso. Isso aqui vai ser o seu despertar, né? Caso você consiga despertar aqui. Deixa eu jogar para cá, para ficar mais organizado. E aqui eu vou tirar isso aqui, para jogar isso aqui. E foi. É uma habilidade, né? Beleza. Ok, ok, ok. Posso botar os dois. Perfeito. E aqui você vai ter as passivas dessa transformação, tá? Aqui está transformar, porque tudo da transformação você vai conseguir utilizar, ok? Vamos para lá. Aqui eu vou botar no dois, porque notarialmente ela é um pouco melhor, ok? Aqui tem a passiva de absorção. Aqui ela vai estar em modo de ataque. Um e dois. Claro que eu vou botar no dois, porque o dois é melhor, ok? Aqui vai ter uma diferenciação. O que vai acontecer aqui? Esse aqui vai recuperar 5% do seu HP máximo. O que é o seu HP máximo? É o seu HP no máximo, ok? É o HP que você tem, o máximo dele que você tem a mais, tá? E aquele, ela, essa porcentagem que você tem a mais, você vai conseguir, esse tanto de HP que você tem a mais, né? Que não é natural do seu boneco, 5% você vai conseguir recuperar. Diferente daqui, que faz a recuperação de 5% de HP, ok? Indiferente se é HP máximo ou não, de HP. Ele vai recuperar 5%, então eu, logicamente, vou preferir 1. Muito é de você ver o que vale a pena ou não. Claro, vocês estão vendo que é técnica aqui, vocês estão vendo que é habilidade especial aqui e não está sendo configurada aqui. Claro, eu vou explicar isso pra vocês também. Aqui é level 1, level 2 é uma técnica, então não tem problema colocar aqui. Proteção. Reflete o dano que se defende ao defender. Paralisa o oponente ao defender, no caso eu prefiro a parte defensiva estar seguro. Aqui é aumento do tempo de transformação. Enquanto estiver no modo de transformação, receberá aumentos de atributos. Vocês podem ver aí que eu estou mostrando pra vocês. Ela ganha um buff para ela própria. Ela recupera a vida pra ela própria. Diferente no modo trevas, que no modo luz, ela vai estar dando suporte pro time. E isso acontece. Eu prefiro mais que ela recupere, principalmente meu pessoal, tá? De tancar bastante coisa e continuar dando dano. É bem interessante. Vou botar aqui da quarta classe, tá gente? A roupa dela não muda, ok? Não muda o que você pode fazer com o boneco, o que você pode fazer com a personagem, tá bom? Não tem problema nenhum. Estou mostrando pra vocês aqui, pra vocês entenderem bem. Vou mostrar a quarta classe, porque isso não faz tanta diferença assim. Por que não faz tanta diferença? Porque, como antes eu disse, é uma extensão. Terceira e quarta classe, em qual decisão você vai escolher, seja luz ou trevas, é uma extensão daquilo tudo que a personagem pode produzir, correto? Buff em habilidades, buff em transformação e também mudanças na personagem, tá bom? Mudanças na personagem, o que isso significa? Ora, ela ganha algumas passivas a mais, né? Que você consegue combar mais vezes. Aqui? Ué, por que ela tá no modo luz? Ah tá. Eu lembrei agora por que ela tá no modo luz. Que ela tá no modo trevas aqui, ó. Como vocês podem ver, olha esses buffs aqui embaixo, ó. Ataques dela própria. Proteção pra atacar. Dano incrível com a personagem. Ok? Por que ela tá atacando aqui, nesse modo aqui que parece de luz? Por quê? Por quê? Porque eu foquei literalmente na segunda e terceira... É... Terceira e quarta classe. Se eu vim aqui na segunda, eu vou ter os auto-ataques normais dela. Aqui, ó. Eu vou deixar de ter esse modo bonitinho, né? Que é o combo corpo a corpo. Viram que eu tava dando ataque da primeira classe, né? Que é o modo neutro. Aqueles ataques não são do modo trevas. É do modo, claramente, do luz. Ok? Então, no trevas, os seus auto-ataques vão mudar. Tá bom? Vão mudar. Perdão aqui, ó. Fiz errado aqui. Deixa eu vir aqui, ó. Isto. Agora certinho aqui. Vamos dar prosseguimento. Como vocês puderam ver, esta é a ideia do personagem, tá bom? Tem essa dualidade. Ó, viram que mudou? Isso aqui é o quê? É um combo proveniente da segunda classe. Como você tem a escolha de deixar ela no modo trevas. Tá bom? Cada um funciona muito bem, tá? Tanto o modo trevas, quanto o modo suporte, tá? Se você for utilizar ela bem jogada, você consegue fazer as coisas de uma maneira muito boa. Três auto-ataques, como vocês viram. Perdão, gente. Tô uma travadinha aqui. Meu computador é muito inferior. Mas peço desculpa pra vocês. Quando a barra de fúria... Sempre eu falo barra de fúria, né? É um jeito de eu explicar, né? Pra ficar bem escrito pra vocês. Ela estiver estacada. Principalmente no modo trevas. Ele vai dar sangramento no oponente, tá? Ok? Vai causar bastante dano e dar sangramento no oponente. Claro, suas habilidades que provém do modo trevas. Você pode adaptar no que for melhor pra você, claro. Isso é muito pessoal. Eu não posso mostrar muitas coisas pra vocês aqui. Vocês acabarem não usando. Não é muito proveitoso. Cada um vai ter o seu próprio estilo de jogatina. Vocês estão vendo que eu não tenho ataque pra cima? Mas... Ó... Eu tenho alguns ataques aqui. Por quê? Se você vir aqui, você pode ativar e desativar. Tá? Aqui, ó. Se não me engano, é da... É da segunda classe. Aqui, ó. Tem algumas coisas nos ataques que vocês podem... Tá pegando, ó. Passivo, maldição, trevas. Quando você ativa isso aqui, já era. É um caminho de verdade. Sem volta. Ok? Você não consegue... Você não consegue voltar atrás depois disso. Tá? Quando você escolhe, você vai até o final naquele modo. Não tem como fugir e ir pro modo luz e trevas ao mesmo tempo. Tá? Só na primeira classe. Da segunda pra frente, não tem jeito. Tá? Então, escolha bem. Veja esse vídeo até o final pra você não se arrepender da sua escolha. Escolha o que você... O que tem a ver com o seu gameplay e o que tem a ver contigo, né? Aqui, ó. Vocês viram que eu não tava com ataque aéreo? Agora eu estou com ataque aéreo. Por quê? Eu posso tirar e colocar no modo trevas. Tá bom? É isso, basicamente. Ela causa dano corpo a corpo. Diferente do modo luz. Ela não é tão safe de ficar pra frente. Então, ela vai jogar bastante nessa área de ir pra cima do inimigo. Bem interessante. Causa bastante dano no inimigo. É bem legal também de jogar com ela. Ok? Eu jogo principalmente o modo trevas, mas é gosto pessoal meu, tá? Cada um tem o que... O que sente mais confortável. Eu sempre digo isso pra vocês. Então, escolham bem aquilo que faz mais sentido pra vocês, ok? E é isso. Basicamente, esse é o modo trevas. Não foge muito disso, não. Ela tem bastante dano, bastante gameplay. Consegue recuperar vida. Consegue fazer bastante coisa. Ela é bem interessante. Agora, nós vamos partir para o modo luz, tá? Deixa eu vir aqui, ó. Ó, tem as habilidades normais, passivas, que vocês podem estar utilizando como habilidades. Eu vou focar muito mais nas passivas, né? Em vez de técnicas normais. Olha, aprimoramento do combo. Dos auto-ataques normais. Tá vendo que eu vou conseguir ter um alcance maior aqui, como está descrito? Bem interessante. Ela dá um escudo de alma. Cria um campo de força que protege todo tipo de ataque dos inimigos. A proteção funciona apenas dentro do campo, ok? Ataque aéreo. Tem ataque aéreo. Tem bênção de selos, né? Que dá uma defesa de, olha lá, ó. Oito, oitenta mil por cento durante três segundos. Que bloqueia todos os ataques a um aliado. Olha como que é uma passiva bem interessante, né? É uma técnica que permite que o usuário use técnicas sem custo de talismã. Que é um recurso da própria linha que ela utiliza. Que são os talismãs, ok? Vocês vão ver que é proveniente da sua escolha, né? Escolha de luz. Modo de luz, ok? Aqui tem a técnica redemoinho. Que são as técnicas de auto-ataque. Que vocês vão conseguir, né? São passivas. Vocês podem estar ativando. Podem estar ativando habilidades. Que vocês acham estressante. Ou da terceira classe. Ou da segunda. Que vocês queiram abordar, né? Estou botando todas as passivas aqui. Para ativar e deixá-la ali no full. No full. Aqui que vocês viram. Forstificação. Aumenta a duração do talismã. Vocês podem estar utilizando. Queda. Técnicas. Vocês podem estar utilizando esquiva. Usando técnicas poderosas para os seus personagens. Não tem problema nenhum. Fragmento. O que é isso aqui? Transformações também. Tá? Luz e trevas. Vocês querem ficar com esse aqui. Esse aqui. Esse aqui dá mais defesa. Esse aqui. Reunir energia e retira. No caso, você pode botar esse. Ou esse. Isso aqui é a técnica para poder. Despertar um poder do seu subconsciente. Por um certo período. Ganhar defesa. E aqui você só vai. Ativar a personagem. Ok? É de sua escolha. Você pode ativar a transformar também. Pode ativar sem problema nenhum. Escolhe a opção melhor para você. Eu quero isso aqui, Alex. Ah, Alex. Eu não quero isso aqui. Olha. Tem diferença do luz e trevas aqui também. Tá bom? Vocês podem ver. Recuperação do HP máximo. Por golpe. Ok? Então, tem algumas coisas que vão diferenciando uma da outra. Então, é bem legal vocês estarem ligados nisso. Aqui é igual. Reflete o dano. Isso aqui é igual também. Habilidade que cria. Que lança os inimigos à frente e para longe. Olha que legal. Isso aqui é interessante. Os inimigos aumentam a sua velocidade. Habilidade que empurra os inimigos ao seu redor. E paralisa. Antes, aumenta a velocidade do trevas. No luz, paralisa. Vamos estar utilizando isso aqui também. Vocês entenderam como funciona? Ela está mais voltada a ajudar o time. Eu vou dar cura aqui. Eu vou dar um escuro de 80 mil por cento em 3 segundos. Então, é muito voltada para isso. Ela vai utilizando os selos. Como é que ela utiliza os selos? Quem viu o vídeo sabe. Apertando o X. Então, além de ter um combo dano. Ela consegue combar ainda. Além de ter um range grande. Ela consegue combar. E causar um problema enorme para o inimigo de longa distância. Claro. Ela carrega os seus talismãs de uma maneira muito boa. E também tem os seus combos de seta. Como vocês podem ver aqui. Ela tem a sua forma. A sua forma de luz. E a diferença dos seus ataques é muito grande. Olha. Ela é muito mais voltada para o range. Os seus ataques são bem diferentes com relação a outra habilidade. Olha que interessante. É muito controle de grupo. Que ela provém. De causar dano em distância. Esta é a temática proveniente da própria linha. A linha utiliza isso. A habilidade que causa dano em espalho inimigo. Então, é muito característico da sua classe. Diferente do modo luz. Que, por exemplo. Nos auto-ataques. São próximos. Aqui não. Aqui ela cria uma distância. Da sua esquiva. Ela esquiva. E vai para trás. Ela não deixa um clone para dar dano. Tá bom? Essas são algumas diferenças. Que vocês vão conseguir notar. Da própria linha para os outros bonecos. Nas suas habilidades. O que ela utiliza? Ela utiliza os próprios talismãs. Para estarem dando um buff. Na própria habilidade. Causando mais dano. Sendo mais fortalecidas. Claro. Você vai usar as setas. Para poder estar ativando o talismã. Junto com a habilidade. Como diria isso? Como vocês viram. Acertei. E o talismã foi gasto. E aqui. Ela teve o êxito. Ok? E é basicamente. Esta forma de jogar de linha. A linha você tem que escolher. De uma melhor forma. A melhor maneira. Que você quer jogar com a personagem. Para que você quer. Trazer a personagem. Para um suporte. Que vai ajudar o time. Com ataques de ranges. Usando o talismã. Buffando. Algumas habilidades suas. De modo que ajude o time. Dando escudo. Dando defesa. Ou você quer jogar. De uma forma mais agressiva. Então. Eu recomendo para vocês. O modo trevas. Da segunda classe. Adiante. Mostrei aqui para vocês. Os benefícios da terceira e quarta classe. As suas transformações. Tanto luz. Enquanto trevas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like no canal. Deixe o comentário. E tamo junto sempre. Obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. E é isso. Até logo. Fica o Deus. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.